Acho que você não gostou muito do programa, né? Pode falar, Fred. Não, eu não gostei. Camina, você pode me achar um Mauricinho babaca, mas sinceramente, eu não vejo problema nenhum em preferir um lugar limpo, com ar-condicionado, uma boa comida, um bom vinho, a ficar em pé numa poça d'água ouvindo um rapaz gritando a cerveja gelada dele e um outro flanelinha gritando do outro lado. Desculpa. Desculpa. O que foi? Por que você tá rindo? Você fala poça. É engraçado. É? Desculpa você, vai. Eu não queria estragar sua noite. Não estragou. Não, de jeito nenhum. Nem a sujeira, nem aquele barulho todo. As suas amigas, bobas, de jeito nenhum, não estragou. Tudo valeu a pena porque era você que tava ali. Fred, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu não tô apaixonada. Tá vendo como você é? Tá vendo? Sincera, direta. E tão delicada, né? Bom, eu não posso dizer o mesmo. Cada minuto que passa eu tô mais apaixonado por você. Mas você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. Eu ouvi, sim. Mas me diz uma coisa. Você nunca mais quer me encontrar? Ou você aguenta me encontrar de vez em quando? Que pergunta. Claro que eu gosto de encontrar você. Era só isso que eu precisava saber. Camila, se você me der uma chance em lutar contra, é o teu tempo. O teu tempo é diferente do meu. Não tem nada de mais. Você sabia que a maioria dos casais não se apaixonam ao mesmo tempo? É uma pesquisa. É sério. Ai, você e as suas pesquisas. E você e esse sorriso lindo. Sabia que... que às vezes quando a gente tá conversando assim, eu... paro de escutar a sua voz. Fico só vendo a sua boca mexer e... e o som desaparece. Minha cor Minha flor Minha cara Quarta estrela Letras Três Uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chegou Me perguntou Você precisa ir? É. A gente se fala, então. A gente se fala? A gente se fala de Paulista ou a gente se fala de Cariola? De Paulista É sério. Desperta. Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Para a gente se fala de cara aqui no sol Вот! Eu amo Eu amo